Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa jornada do herói aprendendo o que é uma jornada do herói. Então, neste primeiro áudio, eu vou explicar para vocês o significado do termo jornada do herói. Esse termo foi criado pelo pesquisador Joseph Campbell. Campbell fez uma profunda análise de histórias, lendas e mitos do mundo inteiro e descobriu que todas as histórias, o que inclui o seu filme preferido de cinema, tem uma estrutura comum, que ele chamou de jornada do herói. Essa estrutura se inicia por uma cena comum, na qual os personagens estão tendo uma vida comum, ou seja, estão na sua zona de conforto. Então, acontece alguma coisa que irá provocar uma grande transformação na vida deles. Pode ser uma guerra ou um grande acidente, pode ser uma mocinha que conhece o mocinho, pode ser o nascimento de uma criança, pode ser até a aparição de um fantasma ou de um dragão. Campbell chamou esse momento de O Chamado. Os personagens, eles se sentem amedrontados e tentam negar que esse novo evento está acontecendo. Essa é a negação. Então, aparece um mestre, um guru, um líder que os convoca para a ação. E em seguida, o personagem principal passa por uma preparação para a grande batalha, ou ápice da história. Daí vem a batalha, com todos os desafios e em seguida uma vitória. Por fim, o personagem da história salva o mundo e retorna para casa, onde é recebido por todos com as suas devidas honrarias e todos vivem felizes para sempre. Observe que essa é a fórmula comum a todas as boas histórias. E se você parar para analisar, vai perceber que a sua vida é formada por diversos ciclos de jornada do herói. Sem querer se aprofundar muito neste tema, vamos focar no ano que se encerrou. De alguma forma, você pode ter se acostumado com as barreiras que passou e adaptou a sua vida para conviver com elas. No início de um novo ano, sempre acontece um novo chamado. Se você não agir conscientemente, irá simplesmente repetir a história do ano anterior. Nesses nove dias, que se iniciam a partir de amanhã, nós vamos visitar cada um dos passos da jornada do herói. E através das meditações, você poderá ter insights de como transformar o seu ano de 2022 em um ano incrível. Está pronto para começar? Vem comigo! Música 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 Música